Forró misturado com sertanejo, com piseiro, né? E agora que muitos já estavam se especulando desde um mês atrás, porque pararam de se seguir, ele foi visto com outra, inclusive, estamos falando do Natanzinho. Natanzinho termina namoros de quatro anos, e olha que muita gente nem sabia que ele tinha namorada. Pois é, menino, não sabia, né? Ele postava muito pouco, era um casal bem discreto. Eu lembro que desse tempo inteiro ali, que a gente já conhece o Natanzinho, né? Que ele explodiu ali na pandemia. Eu acho que eu só vi uma foto dele com ela. Então, foi algo assim bem surpreendente, no caso, né? Mas ele confirmou realmente o término com a Laila Samilli, de 23 anos. Eles estavam juntos há cerca de quatro anos. O cantor gravou seu novo DVD em São Paulo hoje, falou sobre isso, ele namorava de forma bem discreta, quase não apareciam. Pronto, foi essa foto aí que eu vi, a única foto que eu vi que eles postaram juntos, foi no cinema aí que eles estavam, fiquei assim, chocado que ele namorava. Mas, ele declarou que está em outro foco no momento, disse que está solteiro, focando bem na carreira, focando no DVD, nos projetos, e nada mais além do que isso. Os fãs começaram a suspeitar que ele tinha terminado, quando ele começou a ser visto com a influenciadora Gabriela Lenz, nas últimas semanas. A gente chegou até a falar sobre isso, numa festa que ele estava, numa festinha privê, ali numa casa. E a influenciadora, a Gabriela Lenz, aparecia no colo dele, né? Em alguns momentos dos vídeos, dançando, sentada no colo dele, abraçada. Então, todo mundo começou já a suspeitar ali que ele já tinha terminado, já estava solteiro. E agora, na gravação desse novo DVD, ele confirmou que realmente está solteiro, focado somente na carreira. É, não faz muita diferença, né? Porque era uma coisa tão discreta, que ninguém nem sabia. Era uma namorada tão fantasma, que não faz muita diferença agora no rolê. Gente, mas não foi ele que estava num podcast com a Mari Fernandes, e ela até falou que ele era bi, não foi ele, não? Foi ele? Não, ele falou que já tinha se relacionado com um homem. É, no passado, há muito tempo atrás. Ele foi jogar para a Mari, a Mari jogou para ele, os dois assumiram. Foi, é que ficou aquela coisa assim. Foi bem isso. Mas, assim, realmente era uma namorada que a gente não tinha costume de ver, né? Não. Inclusive, quando eu fui nas redes sociais, muita gente questionava, não é, ele namorava? Muita gente não sabia. Nem sabia que ele tinha namorada e tudo. Era aquela namorada bem fantasma, realmente, né? E a que é apontada como a fé dele, minha gente, já está indo para os shows dele. Foi vista, apresentando, inclusive, um dos shows do Natanzinho. Será que ele vai namorar aí? Eu acho que ele está na vibe de... Curtir. Curtir. Também acho. Também acho. A vibe de curtir, aquela vibe ali de pós-show, fazer um after, e aí, meus amores. A cara tem. E aí, meus amores, não é momento, né? Não é o momento agora. Ele tem um negócio, Natanzinho, não tem? Vocês não acham? Que ele tem um quê? Um negócio? Um charme. É um charmosão ele, né? Não, é sim. Nossa, olha aí. Eu achei que se eu ver esse comentário no momento que ele está solteiro, foi fálido, amiga, viu? Foi fálido, total. Natanzinho, se você estiver assistindo o programa da tarde... E ele está, com certeza. Olha aí. E, ó, passando para o outro...